Eu quero, em primeiro lugar, saudar-vos, saudar a Fundação Fredrik Ebert e, em primeiro dia, que este diálogo se faz, que esta reflexão se produz. Quero dizer-vos que é com muito gosto que estou aqui. Estou aqui, portanto, respondendo a um convite que me foi endereçado pessoalmente e que aceito com muito gosto, mas não dispo nenhum dos factos que tenho que nos tido todos os dias e, portanto, não dispo da minha função de sindicalista, de secretário-geral da CGTP, mas, repito, quero dizer-vos que é minuto pessoal por aqui e com muito gosto de partilhar nesta reflexão. Eu tinha aqui algumas notas que gostava de desenvolver, que, entretanto, já foram pegadas pelo livro Estanca. É curioso que ele disse-me, olha, vais falar a seguir, então, prepara-te, que certamente já te ocupei algum espaço. Não é mal, e fiz aqui uma ligeira impressão, mantendo os temas. O desafio de falar numa agenda sociopolítica pós-crise leva-me, desde logo, a uma observação de partida. Nós estamos aí todos os dias a falar, a usar a palavra crise. E a crise, desde logo, precisa de ser, este conceito precisa de ser desconstruído, não é? Porque a palavra é usada para querer caracterizar, essencialmente, os bloqueios do funcionamento de um determinado sistema que beneficiava, ou seja, são esses que beneficiavam, que puseram em evidência que estamos em crise. Nós estamos, de facto, perante grandes bloqueios, mas quem está em crise é a vida de um conjunto grande de pessoas. A crise não é do valor que se divulga todos os dias, desde manhã até à noite, do valor das ações na bolsa. A crise é o desemprego, a precariedade, a pobreza, as desigualdades, as injustiças que as pessoas sentem. Essa é que é a crise. Nós vemos, estamos no reino de uma sociedade que é capaz de produzir riqueza como nunca, que tem meios extraordinários e, mesmo assim, nós temos pobreza a aumentar, desigualdades a aprofundar, precariedades que já foram, já foram no passado e que agora ressurgem e, portanto, nós temos que reagir a isto de forma dura. E fala-se da saída da crise, e eu usei a expressão de pós-crise, mas, no fundamental, aquilo que nos estão a apresentar neste sistema em que estamos, como saídas da crise, são propostas feitas pelos que nos andaram a aceitar aquilo que devíamos fazer e a que nos devíamos aceitar e como diziam a crise. É curioso, vejam-se aí os formadores de opinião em relação à economia, em relação a outra questão, agora é inevitável, temos que nos sujeitar a isto, e se não nos sujeitarmos, se nos ia há pouco em relação a outra questão, nós não somos modernos, somos conservadores e tal, nós tínhamos que nos sujeitar a isto. E eles receitaram, a gente sujeitou-se, pagou uma factura, mas, mesmo assim, pagando o sacrifício, a crise está. E agora receitam-nos, eles mesmo receitam-nos para a saída da crise. Qualquer coisa aqui não está a ser-se. E, portanto, uma perspectiva pós-crise tem um pressuposto de que o Elísio já andou aqui a falar, que é caminhos novos, alternativa. Não pode ser com as mesmas políticas, não pode ser com as mesmas pessoas. Isto conduz-nos, e eu insisto sempre, à procura e em situações destas, grandes bloqueios das sociedades é imprescindível, a encontrarmos o equilíbrio entre as reformas e as rupturas. Porque, dir-me-eu, não é com as mesmas pessoas, mas o sistema tem funcionamento, nós estamos nele, claro. E eu direi, não pode ser com, de forma predominante, com as mesmas políticas e as mesmas pessoas, mas nós estamos todos na sociedade. E, portanto, acho que, em situações de dificuldade como esta, a questão-chave é mesmo o equilíbrio entre as reformas e as rupturas, mas não pactuar com esta situação que eu acabei de descrever. E, portanto, valorizando uma perspectiva reformista, nós assumimos claramente que, em relação a algumas matérias, não há complacência. É mesmo que tem que ser mesmo para mudar, porque, senão, tem que ser mesmo ruptura, tem que ser mesmo mudança profunda, porque, senão, não há soluções. Esta era uma primeira nota. Eu devo dizer, desde já, que, numa agenda para construir a saída dos bloqueios em que estamos na sociedade portuguesa, do ponto de vista do imediato, e até tendo em conta o contexto político em que nós nos situamos, o movimento sindical, eu repito, no imediato, neste esforço para a reconstrução de saídas mais sólidas, para o futuro, nós temos quatro áreas que são vitais. O emprego, as grandes questões sobre o emprego, e as pequenas, para responder aos problemas, como dizia o Elísio e a verdade, as duas, só têm uma vida e têm a aceita e a viver o melhor possível, e, portanto, querem respostas no diante. Mas, portanto, o emprego, as receitas do Orçamento de Estado, porque se nós não precisarmos a busca de receitas e de receitas, onde está o dinheiro, aquilo que temos é a imposição de mais sacrifícios para reduzir despesas, e, portanto, é tempo de nós começarmos a dizer, não, vamos lá ver, onde é que se vão buscar receitas para mudarmos de ladainha. O Estado Social, que já aqui foi caracterizado, como já foi dito, os avanços, esta Europa, no que melhor teve ao longo das últimas décadas, não, 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 portanto, está profundamente ligada àquilo que foi o contributo dos trabalhadores, o contributo do movimento sindical e, fortemente, referenciada nessa conquista do Estado Social e do seu papel, tal como se conseguiu projetar nas melhores dimensões na Europa, e isso é uma referência no mundo, como já foi dito, e um quarto desafio também imediato, que é a liberdade e a autonomia sindical. E depois já direi mais qualquer coisa sobre isto. Mas, portanto, já aqui foi lembrado que os sindicatos, na sua origem, tiveram um papel de resistência muito forte, é uma marca, eram coligações operárias ilegais, não é? Porque o liberalismo afirmava a igualdade entre os indivíduos, mas é a igualdade entre os indivíduos, ponto final, exatamente para impor, manter, não é? As estratificações que existiam, o domínio de umas classes sobre as outras, e, portanto, não queria mudança. O individualismo puro era isso, e é hoje, estamos hoje, muitas vezes, perante apelos a essa retoma, e, portanto, foi a afirmação do coletivo sobre o individual nessa reação. É curioso, já agora lembrarmos de uma outra coisa. Nós ouvemos, muitas vezes, dizer, ah, os sindicatos, em última instância, vozes geralmente, geralmente, muitas vezes até, à esquerda, em uma certa esquerda, social-democrática, ah, e os sindicatos são indispensáveis, não é? Porque os neoliberais puros e duros, o sindicalismo é o inimigo a bater, ponto final, não é? Mas outros, ah, não, são indispensáveis. E fazem falta à democracia. Minhas amigas e meus amigos, há uma coisa que nós precisamos ter sempre por dentro de afirmar. Os sindicatos não são criação da democracia, os sindicatos são obreiros da democracia. Não há nenhuma família política ou partidária atual, moderna, que seja mais construtora da democracia, tal como nós entendemos, que os sindicatos. E nenhum deles, nenhuma das famílias atuais existentes, tem uma vida mais longa que a dos sindicatos. Os sindicatos estiveram num caldeirão social e foram movimento fortíssimo nesse caldeirão, ao longo dos tempos, mas na sua gênese, para dar origem a estas mudanças que nos conduziram àquilo que comumente referimos de modernidade. E, portanto, nós não somos uma... o sindicato é um...